A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL �성os ele disse no mais deu a manu ele disse qual o pai a vai ver né ele do ele ele disse ele disse eu queria Se você pode dizer o que acontece? Não vai. Sim, ok. Não vai. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. E aí, não é? Não, não, não é? Abre lá, tá ligado assim, não é? Ah, eu vou ir. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou.